Presta atenção na palavra, o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai, gente, guardar a lei, quando você guarda alguma coisa, é sinal que aquela coisa para você é importante, senão você não guardaria, você deitaria fora, a palavra está dizendo que aquele que conserva consigo o mandamento de Deus, porque a lei é o que? São os mandamentos, os estatutos, as ordenanças de Deus, então quem guarda a lei, a Bíblia diz que ele é um filho prudente, aliás uma das coisas que tem faltado nos dias que temos vivido é prudência, gente, as pessoas, o diabo, ele é o contrário da prudência, ele quer que as pessoas saiam fazendo as coisas de qualquer maneira, e não é assim que devemos viver, você não pode sair fazendo o que você quer, aliás, você não deve fazer isso, poder você pode, tem gente fazendo um monte de besteiras por aí, só que todo o mal que você fizer, é, ele vai se voltar contra você, tem muita gente sofrendo hoje, por quê? Ela só está colhendo o que ela plantou, às vezes você vê uma pessoa numa dificuldade, num aperto, numa situação terrível, mas na verdade ela está o quê? Colhendo o que ela plantou, muitas vezes é isso, muitas vezes é isso, então a prudência, quem guarda a palavra de Deus, ele é o quê igreja? Prudente, ou seja, antes dele fazer alguma coisa, antes dele falar alguma coisa, primeiro ele pensa, ele pensa primeiro, espera aí, será que isso aqui é de Deus? será que isso aqui é certo? Mas como ele guarda a lei de Deus, ele, espera aí, não, isso aqui está errado, não, não vou fazer isso, ainda que as circunstâncias queiram te empurrar, a prudência diz para você, não, faz não, aí a pessoa não pratica o mal, mas a Bíblia diz, que aquele que não ouve a palavra, mas o companheiro de libertinos, envergonha a seu pai, coloca na palavra libertino, o que é libertino gente? ali está falando, o companheiro de libertinos, o que são pessoas libertinas? o libertino, é aquele que é devasso, é aquele que usa da liberdade, para prejudicar o seu próximo, ele, pratica a libertinagem, ele dá vazão aos seus instintos carnais, para fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, você já observou que tem gente que é assim, ela é corrompida pelas más companhias, sozinha, ela não faz, mas junta com os libertinos, aí ela acaba fazendo a mesma coisa que eles, aliás, tem um ditado que diz, que quem com o porco se mistura, farelo come, se misturou com os porcos, meu irmão, daqui a pouco você está comendo a comida deles, se misturou com más companhias, com pessoas libertinas, daqui a pouco você está fazendo a mesma devassidão, a mesma maldade, as coisas erradas, usando da liberdade que você tem, que Deus te deu, para fazer o que não presta, por exemplo, tem gente que está presa agora, por que ela está presa? porque ela usou da liberdade dela, para cometer crimes, para roubar, para matar, para cometer violência, aí a polícia pegou e a justiça condenou, você transgrediu a lei, toda pessoa que é condenada, ela é condenada, ela é condenada, porque ela transgrediu a lei, e cada transgressão tem uma punição, você vê lá o código penal brasileiro, ele estabelece, para esse crime, de tanto a tantos anos de reclusão, quer dizer, a pessoa que é presa, ela perdeu a sua liberdade, está presa lá, eu sei que tem gente me acompanhando agora, de dentro de uma prisão, concorda comigo, eu falo, é bispo, eu realmente estou aqui nessa prisão, antes eu era livre, eu estava livre, e hoje eu estou aqui preso, porque eu cometi um crime, me pegaram, a polícia me pegou, fui preso, provas contra mim, e eu estou aqui preso agora, condenado a tantos anos, de reclusão, sem liberdade, perdeu a liberdade, é evidente que Deus pode restaurar a sua liberdade, é evidente que Deus pode te dar de novo a liberdade, aquele que está preso, ele está doido para sair de lá, tanto que tem uns que de vez em quando fazem rebelião, cavam túnel, pulam muro, tentando fugir, porque ele quer de volta, a sua liberdade, mas no caso, você que está preso, você quer a liberdade, para quê? Deus não vai tirar você daí, se você está com a intenção de voltar, a ser um libertino, a andar com más companhias e fazer coisas erradas, Deus não vai tirar você daí não, eu vou te avisando, agora se você no seu coração está arrependido do que fez, e quer largar essa vida, aí Deus vai ter misericórdia e vai tirar você daí, do contrário, você vai ficar por aí, é justo ou não é justo a igreja? É justo, então eu e você estamos em liberdade, nenhum de nós aqui está preso, você está, você é livre, só que você tem que tomar cuidado, para que você não envergonhe o seu pai, você sabe que, todo pai, ele quer ter orgulho dos seus filhos, eu tenho dois filhos, eu sei o que é isso, então, todo pai, ele quer ver os seus filhos bem, estudando, trabalhando, fazendo o que é correto, e quando o filho é bem sucedido, vocês não viram agora, o testemunho da mãe ali? tinha três filhos perdidos nas drogas, ela chorava, por causa dos filhos dela, e hoje ela está aqui toda feliz, alegre, contando como é que estão esses filhos hoje, abençoados, prosperando, isso aí dá um orgulho para o pai e para a mãe, dá ou não dá à igreja? Pai e a mãe ficam felizes, só que eu quero que você lembre uma coisa, todos nós somos filhos, você não caiu de paraquedas aqui, até Jesus, quando veio a esse mundo, ele nasceu, embora gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu do ventre de uma mulher, ou seja, eu e você temos os nossos pais, talvez você fale assim, meu pai já faleceu, já não está aqui mais, aí eu te pergunto, enquanto eles estavam vivos, eles tinham motivo de alegria com você, de dor de cabeça, e você que tem seu pai e sua mãe vivo, honre, anda na palavra, para que o seu pai e a sua mãe tenham orgulho de você, é, coloca de novo na palavra que eu estava lendo por favor, o que guarda a lei é filho prudente, então, se você guardar a lei de Deus e for prudente, seu pai e sua mãe vão ficar muito felizes com você, e é muito bom a gente dar alegria para o nosso pai e nossa mãe, porque esse aí é um dos primeiros mandamentos da lei de Deus com juramento, sabia? Honrar pai e mãe, aí eu vou fazer uma pergunta para você, está lá nos dez mandamentos, olha lá, honra, olha lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias, na terra que o Senhor teu Deus te dá, quem quer viver muitos anos aqui? Então você tem que honrar seu pai e sua mãe, Ah, bis, meu pai e minha mãe já morreram, então honra a memória deles, ninguém escapa, eu e você temos que honrar pai e mãe, meu pai e minha mãe estão vivos, eu tenho que honrá-los, se eles tivessem ido para a glória, eu teria que honrar do mesmo jeito, a memória deles, quem está entendendo? aí Deus vai te dar anos de vida, para você viver, agora se você for companheiro de libertinos, ou seja, se você se associa com pessoas erradas, você vai envergonhar seu pai e sua mãe, vão ter vergonha de você, vão ter vergonha, aí o livro de provérbios continua dizendo, aí agora você vai entender o testemunho que o rapaz deu ali, o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre, olha lá, vocês tem visto aí, esses dias tem mostrado bastante isso, pessoas que enriqueceram, através da ganância, aonde está esse povo, que está toda hora saindo na televisão aí, na cadeia, que isso gente, mas o crime, então o crime não compensa, você sabe, tem gente que com ganância, e juros, está, estorquindo, tirando, roubando das pessoas, olha o que está acontecendo com elas, mas a Bíblia diz, que aquele, que age desta forma, o que é dele, vai vir para a mão, daquele, que se compadece do pobre, aí você entende, porque que Deus está abençoando aquele rapaz, que deu testemunho agora, mesmo ele na dificuldade, ele estava fazendo marmitex, umas marmitas, para levar para o povo, que está passando fome aí fora, aí Deus está abrindo as portas, está prosperando a vida dele, é assim gente, tem muito pobre por aí? Tem? Tem bastante, não tem? Então isso significa dizer, que nós temos muitas oportunidades, de ajudar as pessoas, e você ao fazer isso, você vai prosperar na sua vida, Deus vai abençoar você, aliás, ele tinha mostrado agora há pouco, uma palavra, que fala sobre isso, mostra aí de novo por favor, olha como nós temos que praticar o bem gente, olha lá, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe pagará o seu benefício, puxa, quando você ajuda o pobre, é como se você estivesse ajudando a quem? é, coloca lá de novo, olha lá, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, mas Deus precisa de alguma coisa emprestado? Deus precisa? mas Ele toma como se fosse para Ele, o bem que você faz, um prato de comida que você dá, uma ajuda que você dá, Deus toma como se fosse para Ele, Ele, Ele mesmo vai te recompensar, olha lá, não é isso que está escrito? então, eu vou te dar um conselho, posso te dar um conselho? quando você der um dinheiro, ou um recurso para alguém, dê, não cobra dela de novo não, porque quem vai te pagar, é o próprio Senhor, próprio Deus vai pagar para você, porque tem gente que é assim né, o outro está no aperto, fulano, você está precisando de quanto? estou precisando de 500 reais, agora, toma aí ó, 500 reais, aí a pessoa que recebeu aquilo, normalmente, o que que ela fala? Obrigado, claro né, mas ela fala uma coisa, o que que ela fala? Deus te pague, não é, como é que é? não, quando eu puder, eu te pago, pode observar, ah, fulano, poxa, obrigado hein, ó, quando eu puder, eu te pago, mas você sabe, que ela está no aperto, como é que ela vai te pagar? aí tem gente, que empresta, mas fala assim, é, depois você me paga hein, 600 hein, te emprestei 500, mas, aí você me dá, vai peraí, você está cobrando juros, então você não está ajudando a pessoa, se ela vai ter que te devolver, e ainda vai ter que pagar juros, uai, que ajuda é essa? ela vai ficar pior, porque ela está no aperto, ela não tem, como é que ela vai te pagar? então, é nessas horas, que quem vai recompensar é Deus, então eu vou te dar um conselho, se alguém, procurar sua ajuda, e você puder, ajude, mas não cobre dela depois, dá para ela, a bispo, peraí, mas eu vou dar, eu vou ficar sem, vai ficar sem, volta na palavra de novo, por favor, volta na palavra, vocês ficam procurando tanta palavra, depois de seis meses, vocês ficam enrolados embaixo, não filhinho, a palavra que você tinha mostrado, sobre quem dá, Deus paga para ele, coloca aí, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, está emprestando para quem? e esse lhe paga, o seu benefício, quem vai te pagar? você prefere receber do pobre, ou receber de Deus? eu prefiro de Deus, porque Deus, o pobre não tem, você vê o que dele? ele é pobre, mas Deus que é rico, em misericórdia, e é o dono do ouro, da prata, certamente vai te dar, muito mais do que você deu, para aquele pobre, e é por isso, que o mundo que nós vivemos, está do jeito que está, são poucas as pessoas, que querem ajudar, tem gente que tem, e não ajuda, não ajuda, quanto mais tem, mais quer, às vezes o pobre, está ali na porta dela, e ela finge, que não está, vendo, finge que não vê, isso aí, é do diabo isso, o diabo endurece, o coração das pessoas, para elas não ajudarem, umas às outras, isso já vem do diabo, por isso que Deus, vai precisar fazer, esse mundo de novo, porque, o mundo do jeito que está, gente, não tem condição, não tem condição, tem gente, que está nadando, no dinheiro, tem bens, recursos, não falta nada, mas ela, não, ajuda, ninguém, ninguém, por isso que, tem aquela, parábola, de Lázaro, que era o mendigo, e o rico, porque, que aquele rico, foi para o inferno, sabe, porque ele foi para o inferno, não é porque ele era rico não, às vezes as pessoas, acham, ah, bicho, então eu não quero ficar rico não, porque o rico foi para o inferno, não foi por isso, que ele foi para o inferno, ele foi, sabe por quê, a Bíblia diz que Lázaro, estava a porta dele, e os cães vinham lamber as feridas dele, olha lá, havia, no versículo 20, havia também, certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia, a porta daquele, a porta de quem? lá no 19, está falando, olha lá, do rico, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, e de linho, finíssimo, e que todos os dias, se regalava, esplendidamente, ou seja, aquele homem, se vestia muito bem, muito bem, tinha uma vida regalada, o que é vida regalada? hum, tinha tudo, tinha tudo, tinha tudo, morava numa bela casa, tinha muito dinheiro, comia, o que bem, entendesse, não tinha aperto financeiro, ele vivia regaladamente, ou seja, ele até exagerava, tal, ah, não gostei disso aí não, ah, isso aqui também não gostei não, sabe como é que é aquela coisa? mesa farta, até aí, mas aí, tinha um mendigo Lázaro, lá no 20, havia também, certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de que igreja? de chagas, ele era doente, que jazia, a porta daquele, e desejava, alimentar-se, das migalhas, que caíam, da mesa do rico, ou seja, aquilo que o rico não queria, ah, quero comer esse frango não, joga essa coxinha para lá, esse pernil aqui, não, quero sair não, era o que sobrava, o Lázaro estava lá na porta dele, sabia que tinha um desperdício de comida lá, e ele desejava comer o quê? Pelo menos as migalhas, porque o Lázaro estava com fome, da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas, lamber-lhes as úlceras, as feridas, o cão vinha lamber, porque cheirava mal, estava podre, o rico poderia ajudar o Lázaro? Poderia, de várias maneiras, poderia dar comida para ele, poderia pagar um médico, para cuidar daquelas feridas, mas simplesmente ele não fez, nada, nada ele fez, vamos continuar a história, para você entender, aconteceu, morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos, para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado, os dois morreram, morreram ou não morreram? O mendigo, o Lázaro, quando morreu, você acha que ele foi sepultado aonde? Onde você acha que ele foi sepultado? Na cova rasa, e o rico? Como é que é o enterro de gente rica? É um desfile de moda, começa por aí, os parentes do rico, os amigos do rico, cada um com a roupa mais bonita que a outra, todo mundo bem vestido, elegante, o caixão, é feito de madeira nobre, bonito, lustroso, aí se contrata uma maquiadora, para deixar o defunto, bem bacana, penteia o cabelo dele, passa um pozinho, passa um batonzinho de leve, para dar um brilho, para não ficar aquela boca seca, dá uma ajeitada, bota um belo de um terno, e pior que eu estou de terno, mas bota lá um terno bacana, de grife, claro, aí bota ele com a mão cruzada, uma abotoadura e tal, bem bacana, o negócio, joga lá um perfume, o enterro, velório de pessoas ricas, é assim, perfumado o ambiente, muitas coroas de flores, cada uma mais bonita que a outra, coroa de flores da família tal, coroa de flores da família tal, aquelas várias vão chegando, aí aquele velório chique, bonito, dá até gosto, e sempre tem uma comidinha legal ali também, você percebeu, rola um negocinho bacana para comer lá, uns quitutzinhos lá, enterro de pobre, é uma garrafa de café, café vencido de anteontem, os parentes do pobre, tudo com o olho cheio de merrela, porque chorou a noite inteira, é remela, é remela, eu já fui um pouco, você pode ver que, normalmente no enterro, de gente muito fina, muito rica, o povo chora assim, isso nife, isso nife, pega um lencinho assim, de seda, claro, se recompõe logo, agora o enterro de pobre, aquela gritaria, um querendo pular dentro do caixão, aí eu fui em um gente, tinha uma senhora, assim meio gordinha, era a irmã do morto, ah, meu irmão, aí pulou para cima do caixão, deu aquele, ela deu uma barrigada no caixão, porque o caixão balançou assim, e aí corre para segurar o caixão, quase que o caixão cai, e o defunto lá dentro assim assustado, calma aí minha irmã, você não vai querer ir para onde eu estou indo, aí faz escândalo, aquela coisa toda, principalmente quando é, agora quando, você quer ver um enterro, não é que é enterro bacana, mas diferente é quando morre um cristão, e a família é cristã, não tem escândalo, todo mundo está confortado pelo Espírito Santo, mas é assim, você vê que são coisas diferentes, até ali na hora da morte, há uma diferença, aí vai, leva o caixão, normalmente o cemitério, onde os ricos são enterrados, são cemitérios finos, bonito, tal, aquele gramado bem tratado, aí chega lá, uma lápide bonita, de mármore, ou de uma pedra importada, aqui jaz o Joaquim da Silva, bom pai, maravilhoso marido, aí chora, tudo nada de escândalo, aí desce, aquele caixão, cada caixão, chique, bonito, não tem pena de enterrar o sujeito lá, com aquele caixão, bota lá do meio da terra, tal, coisa fina, como é que você acha, que foi o enterro do rico, hein, cheio de pompa, tal, mas a Bíblia diz, olha lá, e foi, e o rico foi sepultado, no inferno, peraí, 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 no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio, uai, o rico foi enterrado, foi para onde? eu acho que quando ele desceu assim, o caixão do rico, abriu o fundo assim, ele caiu lá no caldeirão, foi lá para o inferno, agora engraçado gente, um detalhe, não, essa toalha não tem remela não filha, que isso, vocês estão pensando o que? leva a toalha para ela lá, não, essa aqui não tem remela não, eu hein, agora engraçado, quando estava vivo, o rico, nem ligava para o Lázaro, conhecia o Lázaro? conhecia, você vai ver, tanto que ele olhou, e viu o Lázaro lá no seio de Abraão, uai, como é que ele reconheceu o Lázaro? ah, ele conhecia ele, ah, ele sabia quem era, só que quando estava vivo, nem a migalha deixava o Lázaro comer, Lázaro estava lá na porta dele, ele conhecia assim, e a Bíblia está mostrando lá, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, e viu ao longe, Abraão, e Lázaro, no seu seio, então, clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, ah, agora ele está pedindo ajuda, não é? tem que ver como é, inverteu as coisas, e manda a Lázaro, uai, então ele sabia quem era Lázaro, sabia ou não sabia? sabia, que mole em água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado, nesta chama, uai, mas o Lázaro não queria só comer a migalha, da mesa do rico, enquanto estavam vivos, o rico deixou? não, mas o rico queria, que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água, e refrescasse a língua dele, que coisa, o que o rico estava pedindo, aparentemente, era uma coisa muito simples, e queria só, molhasse a pontinha do dedo na água, assim, na língua, só isso, mas o que Lázaro queria também, era muito simples, só queria comer da migalha dele, que caía da mesa dele, quer dizer, estava caindo, estava desperdiçando, estava se perdendo, deixa eu comer, não, eu estou com fome, não, eu estou doente, problema seu, esse é o mundo, que eu e você vivemos, só que com isso aí, para onde que aquele homem foi? para o inferno, aí você está pensando assim, graças a Deus bispo, ainda bem que eu sou pobre, eu não vou para o inferno, eu vou para o seio de Abraão, não, não é isso não, entenda, todos nós, de um jeito ou de outro, temos algum recurso, e devemos ajudar as pessoas, o espírito dessa palavra, dessa mensagem, é sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, a recompensa que tem, e o castigo que vem, o rico poderia muito bem ajudá-lo, não ia fazer falta nenhuma, ele não ia deixar de ser rico, por causa disso, pelo contrário, ele ficaria mais rico ainda, mas ele não, quis, ele não abriu o coração, ele, desprezou, o mandamento de Deus, Jesus veio e disse assim, que nós devemos amar ao nosso próximo, como a nós, isso não foi o mandamento dele? Amar o próximo, Jesus falou lá, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este, aí está falando sobre o amor a Deus, e o amor ao próximo, e é o que está faltando nos nossos dias, amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, olha o que Deus está falando para nós, Ele quer que nós nos amemos, você não pode ficar, odiar o seu próximo, o Lázaro, era o próximo daquele homem, vamos continuar lá, na passagem de Lázaro lá, aí o Lázaro, aí o rico pediu né, para deixar o Lázaro, pelo menos molhar a ponta do dedo, para refrescar a língua, estou atormentado, estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho, lembra-te, de que recebestes os teus bens, em tua vida, e Lázaro igualmente, os males, agora porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos, e ele, além de tudo, e além de tudo, está posto, um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que, os que querem passar daqui, para vós outros, não podem, nem os de lá, passar para nós, o que quer dizer isso, depois da morte gente, haverá um abismo, separando, os salvos, dos condenados, os salvos, não vão poder, passar para o lado, dos condenados, mas peraí bis, mas se ele está salvo, ele vai querer fazer o que, lá no lado dos condenados, é para ajudar os condenados, porque os salvos, são as pessoas boas, se vê o condenado, vai querer ajudar, imagina por exemplo, só para você entender isso, nossa o tempo está voando aqui, imagina, uma mãe que tem um filho, e essa mãe é fiel a Deus, vem na igreja, busca, e o filho não quer saber de nada com Jesus, morrem os dois, a mãe vai para o céu, e o filho vai para o inferno, a mãe se ela estiver lá, no seio de Abraão, e ver o filho lá, no tormento do inferno, o que aquela mãe vai querer fazer? vai querer descer lá, para ajudar o filho, por isso que existe um abismo, e aqueles que estão no inferno, mamãe, aqui, mamãe, o diabo dando garfada nela, está me queimando aqui, mamãe, mamãe me ajuda, mamãezinha, linda, eu te amo, isso porque está no inferno, porque quando está em vida, ó, couro na mãe, humilhava, roubava o dinheiro da pensão dela, da aposentadoria, sabe, tem filho que faz isso, né, pega o cartão da mãe idosa, e vai beber cachaça, vai gastar por aí, e larga a mãe passando fome, tem ou não tem isso? É o que mais tem por aí, ó, filho miserável, isso é um miserável, você que está fazendo isso, ladrão, roubando da própria mãe, aposentada, batendo nos pais, humilhando, aí vai para o inferno, chega lá, mamãezinha, papaizinho, lindo, amo vocês, ama, porque está no inferno, né, então, há um abismo, e a Bíblia diz, que os salvos, não terão memória, olha o que eu estou falando, se eu falasse, bispo, mas então, como é que essa mãe vai ficar no céu, sabendo que o filho está no inferno, ela não vai lembrar do filho, a Bíblia diz que Deus vai apagar a memória, eles não terão lembrança, não vão ter lembrança, por exemplo, vamos dizer, eu e a pastora Nina, se nós dois formos salvos, nós dois vamos para o céu, né filhinha, a gente vai voando com asas, a gente vai para o céu, nós dois, a asa de anjo, nós vamos para o céu, mas se acontecer, que Deus não permita isso, mas só para dar um exemplo, se ela ficar, e eu for salvo, ela vai lembrar de mim no inferno, mas eu lá no céu, não vou lembrar dela, porque senão, eu não vou conseguir ser feliz, como é que eu vou estar lá no céu, lembrando a Nina, lá no inferno, é sério gente, agora ela lá no inferno, vai lembrar, ah, ixi, ele está lá no céu, eu estou aqui no tormento, é, e se for o contrário, ela for salva, for para o céu, ela, e eu ficar no inferno, ela vai estar no céu, ela não vai nem lembrar, que me conheceu, mas eu lá no inferno, eu vou lembrar, puxa vida, fiquei casado com aquela gatinha, tantos anos, agora ela está no céu, e eu estou aqui no inferno, queimando, ai, ai, e dali, eu não vou sair mais não, quem está entendendo a palavra, agora o legal vai ser nós dois, sermos salvos, não é irmãzinha, nós dois, vamos subir juntinho, agarradinho com o outro, não dá nada não, agarradinho com ela assim, coisa linda, então você é a mesma coisa, então, cuidado com o que você faz, com a sua liberdade, gente, muito cuidado, só para a gente terminar, meu Deus, acorde, só para a gente terminar, Lázaro, volta lá filhinho, volta lá, volta lá, para a gente concluir aqui, então replicou, então replicou, pai, eu te imploro, que o mandes, a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhe dê esse testemunho, a fim de não virem também, para este lugar de tormento, isso é o rico falando, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos, for ter com eles, arrepender-se-ão, ele queria que o Lázaro, ressuscitasse, e fosse lá falar para eles, que o irmão dele, estava no inferno, Abraão porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés, e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite, alguém dentre os mortos, e é verdade, Jesus não ressuscitou, dentre os mortos, e as pessoas não acreditaram, os escribas lá, os fariseus, foram lá pagar os soldados, para dizer que o corpo, tinha sido roubado, não adianta gente, se a pessoa não ouvir a palavra, e não se converter, não adianta nem o morto, voltar e falar, porque ela não vai aceitar, então, não endureça o seu coração, aceite, a palavra, viva a palavra, e você vai ser comparado, a um filho sensato, ouvir a palavra, gente, é muito importante, é sensato, quem ouve a palavra, quem entendeu, vocês entenderam?